Bom, aqui a carga já está ligada no vatímetro, tá bom, ó, e no rádio AES aqui, ó, muito bom esse rádio aqui que é uma fontezinha, aqui outras versões de cargas que fabricamos, base magnética, carga 250 watts, temos outras versões de cargas aqui também, tá, e vamos lá falar agora do radinho aqui, ó, vou apertar o PTT, ó, ó, luzinha vermelha, 50 watts, vou soltar, medir o ROI aqui, ó, vou apertar o PTT de novo, ó, você vê que o ponteiro nem se mexe, né, e é isso aí, ó, vamos ligar a segunda carga aí, um abraço, opa, a segunda carga já está conectada, tá, ó, o vatímetro, vou apertar o PTT, ó, tá pra ROI lá, você vê que não se mexe, vou virar pra ondas diretas aqui, Apertar o PTT, ó, pra gente ver, ó, 50 watts, tá, vou ligar agora a terceira carga Opa, a terceira carga aqui está com um calço aqui, né, com um paninho, pra não ficar pendendo o vatímetro, ó, vou apertar o PTT, tá vendo, ó, tem ondas refletidas ali, tá, ó, Agora eu vou soltar, virar aqui Vou apertar o PTT novamente, ó, olha lá, 50 watts Ó, nossa carguinha aqui, ó Tá vendo, 50 watts Temos uma versão também com o HF e fêmea também, se desejar, tá, ó, vamos ligar a última carga aqui Pessoal, se você chegou até aqui, meu, muito obrigado por ver nossos vídeos, tá bom Agora vamos simular a última carga aqui, ó, você vê que ela é pensada aqui, pra ficar na altura do vatímetro, ó, inclinada E com isso você não tem que não forçar os conectores, né Vamos apertar o PTT novamente, ó, também ela vai direto no vatímetro, ó Vou abrir, apertar o PTT, ó, potência direta, 50 watts E pra voltar o vatímetro, ó, um dia refletido aqui Apertar o PTT novamente, ó O ponteiro nem se mexe, né, a luzinha vermelha é do PTT aqui Tá bom, ó Então, pessoal, meu, muito obrigado por ver nossos vídeos aqui, ó Esse é o nosso Radia ISO pra teste aqui Entregado pra uma fonte Outras cargas que nós fabricamos Base magnética pra antenas, né, móveis Fabricamos antenas Dual Band também E antenas pra uso específico e alguma frequência Marítima e etc Pra aviação e etc Bom, esses são os nossos produtos aqui Não se esquece de ver nosso canal e deixar seus comentários Você contribui para a indústria nacional Somos uma empresa de engenharia Com mais de oito anos de mercado já, tá bom? Meu, muito obrigado e um abraço, hein Valeu, hein Estamos juntos, hein, gente Não se esquece de deixar seus comentários, hein Valeu, hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.